Podem fazer os dois, resolver problemas pode ser legal Só tem que fazer as coisas do seu jeito, do jeito do James Se a coroa pesou pra você Não tem pra onde correr Tanta coisa pra fazer Seu reino será uma diversão Se conseguir ler seu coração Pois siga o que eu sei Deve ser seu próprio rei Você vai conseguir Você será além Quando for seu próprio rei Habilidoso E talentoso E logo vai ficar Bem orgulhoso Você vai ver Vão me seguir Vai conseguir Impressionante Agora o que vamos fazer quanto aos serviçais Eu tive uma ideia Sim, sua majestade E voa um estouro canhão Problema resolvido do jeito do James Agora se movem duas vezes mais depressa Que ótima ideia, James Saudações ao rei James Porque é que ele fica com todo o crédito Eu é que fiz a coisa acontecer Minha forma eu inventei E serei meu próprio rei Não vai ter pra ninguém E todos vão dançar Seu reino é seu lar E eu serei além Pois já sou meu próprio rei Tem que ser seu próprio rei Será seu próprio rei Tem que ser seu próprio rei